O outro lhe irrita é porque ele se comunicou com algo seu. Só existe irritação de espelho. Se eu estou bem resolvido com alguma coisa, como eu digo muitas vezes em palestra, veneno só funciona se eu aceitar beber. As pessoas aparecem em nossas vidas para nos ensinar. A vida é uma troca. Portanto, se alguém lhe irrita ou lhe incomoda, preste bem atenção no que não está bem resolvido em você e procure melhorar. Nós só reagimos negativamente àquilo que nos incomoda, pois o que nos irrita, na verdade, não é o outro, mas o nosso reflexo. Pense sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.